Nos anos 80, todo mundo tinha que ter uma calça de lacra com polaina, cabelo bem armado, um disco do menudo e a TV ligada no Gugu. Não foi fácil não, mas o garoto que começou aqui como office boy se tornou o dono das nossas noites de sábado. Vamos ver. Era minha primeira experiência com o auditório, com plateia, combinando com suas fãs. Agora no auditório, quem sabe tenha um mascarado. Era muito legal fazer esse programa. Viva noite, menina! Augusto Liberato, um paulistano, filho de imigrantes portugueses, que correu atrás dos seus sonhos. De família pobre, Gugu usou sua criatividade para conquistar o sucesso. Começou sua trajetória no SBT bem novinho, como office boy. Pouco depois, ganhou um novo cargo, auxiliando as produções na seleção de cartas para os programas da época. Ninguém sabia que era Gugu, mais ou menos, sabia que ele fazia uma sessão premiada só aqui em São Paulo. Mas nada de Gugu, era Augusto Liberato. O Gugu é uma pessoa que serve de inspiração para quem quer trabalhar em televisão. Respira a televisão. É um cara que está antenado. Aliás, esse nome Gugu, fui eu que insisti. Em 1982, a carreira de Gugu ganharia uma enorme repercussão. Graças a um programa que marcou uma geração. Eu comecei com ele no Viva Noite. O Viva Noite foi um grande sucesso nas noites de sábado. O Viva Noite, eu pessoalmente tenho muita saudade. O Viva Noite tinha um clima de festa, daqueles clássicos embalos de sábado à noite. Quem queria ficar em casa, dançava com o programa. Olha só, olha lá, olha lá. Até o Gugu arriscava uns passinhos. Eu também sei fazer o espacate, eu também sei fazer o espacate, olha lá. Olha, prepara aí, prepara aí. A calça rasgou, a calça rasgou, a calça rasgou. Se tinha dança, a música não podia faltar. Os artistas cancelavam até shows para poder cantar no programa do Gugu. Vem aí, vem aí, vem aí, o Cidão, Patrícia, a calça rasgou. A Calça rasgou, a calça rasgou, a calça rasgou. E foi no Viva Noite Que surgiu o grande sucesso do Conjunto Minutos no Brasil Era uma sede, um dos maiores fenômenos que a gente já teve Eu lembro uma vez que a gente estava de bicicleta no palco Aquilo foi muito divertido O Conjunto Minutos agora enfrenta Enfrenta dentro do foco do Teatro de Lincantes E sendo recebido por todo o leitório Muita gente fosse entrar aqui pra aqui fora E muitos jovens também vieram assistindo Foi o grande sucesso do Conjunto Minutos Bugu também atacava de cantor E suas músicas viraram um tremendo sucesso Tinha a música do Passarinho, né? Aquilo foi uma febre Todo mundo acompanhava Lili lançou vários produtos pra criança Ele tinha um público infantil muito forte Até hoje o pessoal canta E é muito engraçado Passarinho quer dançar, o rabinho quer dançar Vem, gente, agora nós somos malucos, né? Vários artistas encararam o desafio e passaram poucas e boas pelos seus fãs Rita Cadillac era uma das favoritas do público para participar do quadro Que era divertida, um sábado à noite Olha a Rita Cadillac como picô de bolo, meu Deus do céu Por favor, tem doses, é uma cobertura de chocolate, creme Realmente muitas cerejas, vocês podem observar Eu parti aqui, ó No rio, no rio, você vai desmanchar o bolo Oi? Ô, ô Tá me pegando Tá pegando, então Deixa eu ver Tá pegando Tá tirando um pedacinho Peraí Deixa eu tirar um pedacinho Aqui, ó Aqui Mete a faca Eu quero beber Vocês são maldosas, hein? É muito gostoso você rever essas coisas todas Parabéns Muito não Você me desce a passar Meu Deus do céu É bom para o moral É bom para o... Olha que ela faz, olha que ela faz, vai valer, eu gostei de ver. Aquela parte de saborese, essa, ai, 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 ai. Vai passar, ai, ai, meu Deus do céu. Nossa, mano. Nesse sonho maluco, o cantor Naim quase sofreu um grave acidente. Vamos dançar tudo bem, vamos dançar tudo bem. Alô, alô, Cristina. Espera aí, espera aí, calma. Não sei notícia a respeito do Naim, por favor. O motorista também, por favor. Meu Deus do céu, olha o que aconteceu na autodóvel. Oi, tudo bem, Naim? Sou a pé da gola. Tudo bem, Naim? Bubu não ficou de fora dessas aventuras. O transportador pedia que eu entrasse num túnel de fogo. Eu achei que podia fazer isso, imagina só. E eu coloquei uma roupa especial e entrei andando. No final, o desespero foi tanto que o apresentador se queimou de verdade. Pegando carona no sucesso do filme, Gugu criou o concurso Ramo Brasileiro. É o Ramo Brasileiro, Ederton Carvalho, que recebe a taça. Outro sucesso eram as provas com famosos. Se era pra falar de amor, Dulmoscoves caprichou na declaração pra Daniela Merkel. Eu sempre esperei esse momento pra te conhecer, pra te dar um doce de abóbora maravilhoso. Você não conhece o doce de abóbora da minha mãe? Ele é maravilhoso, eu vou te conquistar com um doce de abóbora. Zezé recebe uma declaração de amor da jurada Flor. Será que a Zilu ficou com ciúmes? Me beija, me joga na parede e me chama de largadicha. Pega o martelo, joga na minha cabeça e me bate, porque eu quero morrer de amor por você, amor. Eu não posso viver sem você. Me dá chicoteada, pega o rabo do burro e põe em mim, me chama de mula. Eu quero sair rastejando, mas eu amo, ódio. Como a noite era longa, Gugu não estava sozinho nessa festa. Muitas assistentes de palco se destacaram no Viva Noite. Mariette, Silvinha e Alessandra Scatena. É um sonho que se tornou realidade, porque até então eu era aquela telespectadora que assistia em casa. Liminha não deixava ninguém parado. Pra quem não sabe, esse cara aqui, esse cara que é o Liminha hoje, já foi o passarinho. Eu era o passarinho do Gugu, eu era o cara atrapalhado do programa. As crianças adoravam os bonecos do programa. Tinha o Bugaú. A mãozinha que não dava sossego pros convidados. Todo mundo encheu o peito pra gritar o nome desse sucesso. Em 1991, Gugu estreia um programa dedicado à música, o Sabadão Sertanejo. Estamos começando mais um programa Sabadão Sertanejo para todo o Brasil. Hoje um programa muito, mais um programa muito especial. Inúmeros artistas cantaram nesse palco. Inúmeros artistas cantaram no Brasil. O programa recebia artistas de todos os gêneros. Gugu sempre fez o sábado uma grande festa. Viva! Viva! Viva!